Olá, meninas e garotas! Na última aula, a gente ouviu uma história super legal com o professor Caio. E na aula de hoje, a gente vai fazer uma atividade super divertida de Missing Letters com a professora Adriana. Então, vamos lá! Olá, meninas e garotas! Essa é a professora Adriana. E vamos dar uma olhadinha na nossa atividade de hoje. Atividade 4. Aqui está a página da nossa atividade de hoje. Missing Letters. As letras que estão faltando. Mas antes de começarmos a atividade de hoje, vamos dar uma revisada no nosso vocabulário de Places in Town, lugares na cidade. Temos aqui a primeira figura de um cinema, que em inglês chamamos movie, theater, library, biblioteca, park, bakery, padaria, Lounge, lavanderia, lavanderia, pharmacy, farmácia, art gallery, galeria de arte, onde compramos e também podemos observarmos uma exposição de quadros. Gym Academy, academia, post office, correios, crosswalk, faixa de pedestre, clinic, hospital, hospital ou clínica, hotel, hotel, supermarket, supermercado, sidewalk, calçada e museum, que é um museu. Bom, pessoal, voltamos aqui a nossa atividade 4, Missing Letters. Prestem atenção aqui, ó. Na primeira figurinha, estão vendo aqui onde eu coloquei o círculo? Temos aqui o desenho de livros e embaixo nós temos essas letrinhas. Essas letrinhas que estão aqui embaixo, nós podemos ver, a Tietchan colocou aqui, ó, no quadro aqui ao lado. Então, nós temos a letra L, um espacinho, B, R, um espacinho, R, outro espaço. Que lugar da cidade é o lugar onde eu posso pegar livros, posso pegar emprestado livros para ler na minha casa? Bom, a gente sabe lá pelo nosso vocabulário. Vamos dar uma olhada nele. Olha ele aqui. Olha aqui, pessoal. Library. Então, vamos voltar lá? Então, eu tenho que completar com o I, o A e o Y. Pronto. Temos aqui, então, a palavra Library. Olha que legal, pessoal. E essa é a tarefa de hoje. Vocês vão fazer do número 1 até o número 12, completando as palavrinhas. Quem tem a apostila, é só completar aqui no local da apostila mesmo. Quem não tem, vai escrever do número 1 ao 12, um em cada linha, e vai escrever a palavra completa. Depois, não se esqueçam de tirar uma foto e mandar para o seu teacher. Ok, people? Good luck. Boa sorte e ótima atividade para vocês. Bye, bye. Such a great class. Que aula incrível. Não se esqueça de tirar uma foto da atividade e mandar para a sua teacher durante a aula de hoje ou no começo da próxima. Bye, bye.